Gente, chegou aqui uma história pra mim Ela vem do Ricardo Stravata, né? Trabalha na noite aí, tá dirigindo um carro Isso aconteceu na semana passada, ele tava escondendo da gente Vamos conferir Teach them well and let them lead the way Show them all the beauty they possess inside Give them a sense of pride to make it easier Let the children's laughter Remind us how we used to be Everybody's searching for a hero People need someone to look up to I never found anyone who fulfilled my need Olá, Diguinho, tudo bem? Você já me conhece há um bom tempo, né? Eu participo do programa praticamente todos os dias E os ouvintes também, provavelmente, né? Eu quase que com total certeza já ouviram falar de mim Eu sou o Ricardo Stravata E eu, num fim de semana desses, eu peguei um bico pra fazer Fui fazer uma entrega num mini caminhão com um amigo meu Ele me pagou um bom dinheiro E nós fomos em direção ao sul de Minas Gerais Mais precisamente na cidade de Varginha Para entregar uns móveis Diguinho, esse cara é muito divertido É meu amigo de infância A gente até dormia no mesmo quarto Brincávamos Quando ele teve a primeira namorada Ele me contou Assim como quando eu tive a minha primeira namorada E por sinal, hoje a minha esposa A qual eu sou casado Eu também contei pra ele Diguinho, foi tudo tranquilo na ida Foi bem de boa Nós Conversamos bastante Sobre a vida Falamos da época que Soltávamos pipa Brincávamos de peão E víamos revistas de mulheres nuas escondidas Mas que época delícia, viu? Lembrando, eu sou o Ricardo Stravata E... Conversa vai, conversa vem Quando a gente chegou no local Descarregamos E além do dinheiro que ele ia me pagar O cara, né? Ao qual a gente foi fazer a entrega Ele... Deu uma caixinha muito bacana pra gente Uma nota de 100 pra cada um, Deguinho Com isso, decidimos parar num posto E nos empanturrarmos de comida Não tem nada melhor nessa vida Do que comer uma coxa creme No posto da estrada Tomar uns bons litros de refrigerante Abusei Também comi um hambúrguer Minha boca ficou toda suja De maionese De maionese Ketchup e mostarda Enfim Terminamos de comer E fomos pro carro E eu levei um copo gigante De 500 ml Com refrigerante Adoro refrigerante Pra ir me abastecendo Durante a viagem Deguinho Ao sair do posto Meu amigo não prestou muita atenção Ele... Ao entrar na pista Um carro já veio buzinando Ele entrou na pista De forma bastante displicente E o carro freou em cima E no que ele freou também Eu derrubei refrigerante Na calça dele Deguinho no desespero De derrubar refrigerante Na calça dele Eu acabei apalpando Sabe naquela ânsia De tirar o refrigerante Da calça Eu acabei apalpando As... Regiões baixas dele Deguinho E na hora que eu apalpei Ele me olhou no fundo Dos olhos Paralisado Eu também paralisei Fiquei olhando O cara lá fora Reclamou Acelerou o carro E foi embora E nós ficamos parados Ali um olhando pro outro Na saída do posto Não falamos mais uma palavra Deguinho Ele apenas botou o boneco Pra fora E eu fiz o serviço Finalizei Deguinho Finalizei a ponto De sujar a minha camisa E quando fui pra casa Eu tava pensando O que eu Vou falar pra minha mulher O que eu vou falar Pra minha família E de tanto me perguntar De tanto me ferir De tanto me auto Flagelar Eu decidi contar a verdade Na hora que cheguei em casa Falei pra minha esposa Eu Fiz um Chup-chup no Reinaldo Ela deu risada E falou Ai para de graça Só que de repente Deguinho Ela olhou pra baixo E viu minha camisa Toda manchada Naquele momento Ela só chorou Se trancou Por uma hora e meia No quarto E saiu com as malas Direto pra casa Da mãe dela Deguinho Acredito que foi um deslize Isso que aconteceu Na estrada E tô sentindo Muita saudade Da minha esposa O que que eu faço É o Ricardo Estravata Ele pergunta Você acha que Eu gosto de homens Eu acho que não Porque eu tô sentindo Muita falta Da minha mulher Eu acho que foi só Uma brincadeirinha Com meu amigo É pesado né O Ricardo Estravata Esse Se abrindo aqui Você pode mandar Sua mensagem Pra comentar Aí Ah Eu sempre desconfiei Desse Ricardo Estravata Era um travesti O Jean de Cotia Ah Pelas mensagens dele Eu já percebia Viu É o Vanderson Né De Osasco Mandando essa Essa mensagem Pra gente Já algumas mensagens Chegando aqui Através do twitter.com Barra Deguinho Coruja Você participa Finalmente o amigo Ricardo Estravata Assumiu Leandro Batista Deguinho 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 Você parece muito Que tigre Que tigre Deguinho Ricardo Estravata Verdade Tem aqui Bebendo leite direto da Fonde Né Depois de um belo refrigerante Ronaldo Vilar Obrigado Cara Tem mais Tem mais aqui A Sueli Obrigado Deguinho Peppa Pig Bronzeada Valeu Valeu Um abraço Vamos lá Mensagem chegando Ô Deguinho Eu nem vi Não Deguinho É que ele tem que secar mesmo Molhou tem que secar Né Molhou tem que secar Tem que secar Reginaldo aqui Reginaldo É o cara falou uma coisa Que ninguém se atentou Né Vamos lá Bom dia Deguinho Deguinho Esse cara é a maior bichona Nossa A história já me deu Falância de vômito Viu Só imagina esses dois Aí Ronald e Osasco Obrigado mano Um abraço Ô Deguinho Esse cara é uma bichona Rapaz Você é louco É uma bichona Tinha mulher Mas o negócio Era pica Uma bichona No Zé Que de sumar É Ricardo Travata Que Falou Deguinho Não era pra ter falado Meu nome E tal Pô agora eu já falei Cara Não se fazem mais homens Como antigamente Estão tudo virando Florzinha Aff É um ouvinte antigo Eu acho que ele nunca fez essas coisas Ele é um ouvinte da antiga Já mais de 10 anos na madrugada Ele é um fracassado igual a gente Viu Igual a mim Igual você que tá ouvindo Não saímos da madrugada Você tem uma ideia O Paulo Gomes tá no horário nobre Eu tô aqui ainda Né Então assim Nós tudo estamos no mesmo barco E ele achou confiança Pra falar pra gente Ele nunca deu nenhuma pinta Assim né De algumas brincadeiras Só Mas acredito que era Que era uma mera brincadeira mesmo Né Vamos lá Fala Deguinho Oi Ricardo Travata Esquenta não Apalpa Todo mundo apalpa Eu adoro apalpar o Paulo Cremona E não precisa nem cair refrigerante Eu apalpo mesmo Bem vindo ao time Ricardo Travata Tamo junto Viu amiga Obrigado Chicrete Olha o Valtinho Que mora nos Estados Unidos Tá tentando entrar Em contato com você Vamos aguardar Ele é meio retardado Trata ele bem Rogério de Belo Horizonte Viu É o cara que mais ouve O programa grafite O cara que mais divulga O grafite no Brasil Os caras do grafite Devia pagar ele por mês Seus vagabundos do grafite Paga ele Viu Tem mais mensagem aqui Bande Coro no Januar Agora é 12 minutos Para as 12 Para as 2 da manhã 12 para as 12 Não 12 Para as 2 Vai lá meu filho Olha esse Ricardo Travata Gosta de várias coisas Mas xereca não é uma delas Sai da jala Jaguatirica Sai da jaula Jaguatirica Vai Daí Diguinho Que é o Fabiano de Laje Santa Catarina Ô Fabiano Isto é uma beba Isso é uma bicha Pão com ovo Ordinário Ô Diguinho Isso não é gay não Se ele amarrar com corda Não é baitona não Nossa cara Desse palavra Eu imagino Rindo até 2035 Depois dessa Imagino a cena O caminhão freou O carro refrigerante Um olhando para o outro Paralisado O outro só Baixa o zíper Sem falar nada Já surgiu Surgiu o amor Fala aí Diguinho Aqui é o Rodrigo de Belfo Roxo Meu irmão Eu converso a fiada Desse Ricardo Travata Meu irmão Jogando essa desculpinha Eu sou homem Estou sentindo falta Da minha mulher Estou sentindo saudade Da mulher O sujeito homem Não faz um negócio Desse aí não Meu irmão Isso é coisa de viado Rapaz Bichona Não cara Como é que o cara Vai fazer um negócio Desse aí E vai querer meter Essa bronca aí De que não é Rapaz Isso não é Atitude correta De homem não Rapaz Isso é viado Daqui a pouco Foi o Bob Tripé Quem nunca né Vamos lá Mais um Que banho de coruja Pô Diguinho Ficou meio confusa Essa história aí Do Ricardo Gravata Porque Você falou que ele era Viciado em refrigerante Ele derrubou em refrigerante E acabou tomando Um milkshake Valor Diguinho Marco de perituba Ai meu Deus do céu Que milkshake Hein cara Diguinho Tiago Santo O chiclete Tá com a doença Do Bob Tripé Daquela história De quem nunca Ó meu amigo É o seguinte Você gosta de pegar No bagulho O problema é seu irmão Esse negócio Todo mundo Todo mundo já pega Ó O problema é seu Tô te bloqueando No Twitter Não tem amizade Com você não Vagabundo Cês se viram Com as suas mutretas aí Cara que relaxa É gente É gente cara que fica fazendo as coisas por escondido e fica moitando não falou Diguinho? Obrigado obrigado pela opinião meu amigo eu acho que ele não é viado não Diguinho porque aqui na empresa cara a gente tem umas brincadeiras também os cara deixa a chave cair no chão assim de propósito aí abaixa de quatro na frente do outro só pra ficar esfregando mas é tudo brincadeira, entendeu? de vez em quando passa a mão aqui e ali mas é só brincadeira, a gente não é viado também não acho que o Ricardo Estravata não é viado também não obrigado, valeu o Diguinho, o Ricardo Estravata ele tá na procura da cura gay, que tanto falam aí, já tá procurando remédio em forma de supositório pra se curar fala Diguinho, beleza? é o Julião de Itaquera o Diguinho, ele não fez nada demais com o amigo dele, ele só relembrou os velhos tempos, ele não falou aí na história que via a revista de mulher pelada com o amigo? você imagina o que acontecia naquela época ele só relembrou os velhos tempos matou a saudade é, pode ser fala Diguinho esse Ricardo Estravata aí é das antigas, cara e agora ele se abriu todinha ele começou com coxinha depois lanche e terminou com banana split que barbaridade boniola a todo vapor Ricardo Estravata é muito idiota de vez de ele tomar coca-cola ele tomou coca-rola nossa, Ricardo Estravata que vergonha tu é uma bichona mesmo, hein? eu desconfiava, confesso mas agora, né? e precisa ficar contando isso pro Brasil inteiro? guarda pra você é o Mário de Sorocada mas às vezes o Mário às vezes ele fica 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 sorcado Diguinho, outro dia ele falou da pelinha do frango realmente ele já tava dando sinais, né? vamos lá, mais um bom dia, Diguinho tudo bem? Diguinho quem nunca viu seu amigo pelado e olhou achou bonito achou grande e não deu vontade de pegar? fala aí, Diguinho quem é que nunca teve coragem de fazer isso? o Carlos Estravata tá me ameaçando aguarde o processo ô Diguinho você viu o espanto da mulher dele quando ele falou que tinha feito um chupisco? então aí depois em seguir ela foi embora? porque ela queria pegar o amigo dele primeiro entendeu? é, olha aí mais uma hipótese vamos lá o pior não é ele fazer isso aí o pior é ele gostar e continuar porque se continuar meu, já era aí eu ia ser uma bichona sumida é, e ele parou ele tá com saudade né, da da esposa dele né, tá com saudade eu falo, querido eu acho o seguinte não não existe isso de querer falar agora julgar que o cara ele é o que ele não é aconteceu foi uma entrevista o problema é que ele deu uma entrevista na beira da estrada né, na estrada lá quantas eu dei sem refrigerante com refrigerante com cerveja com vinho sem nada né, na maioria das vezes não tinha nada querido o único probleminha dele foi ter chegado em casa com a prova do crime né, querido a gente nunca leva o xerox pra casa né, querido se limpasse né jogasse um bom uma boa água na roupa né, querido um alquinho em gel ajuda bastante né meu filho né, fizesse um bochecho com conhaque ajuda muito também então são dicas né e boba da sua mulher né largar você por causa de uma entrevista querida numa crise dessa mulher repensa repensa que as coisas tá difícil Clevinho de Epitácio hein meu Diguinho é Sandro aqui de Suzano me fala pra mim Diguinho é normal é gostar de o homem gostar vestir calcinha atolada diz pra mim é normal isso aí te amo Diguinho meu gordinho bom depois desse final aí eu não vou nem responder gente deixa eu te perguntar uma coisa eu não escutei o programa ontem entendeu tô escutando hoje agora agora esse horário que putaria tá acontecendo com esse programa eu pensei que eu tava numa rádio da AM momento de amor ah Diguinho dá uma segurada aí Diguinho solta as piadas vamos zoar o poeta aquele ordinário o poeta entrou ontem e a gente tá com o caso de um amigo aqui que pediu uns conselhos e os ouvintes estão dando conselhos esdrúxulos divertidos sérios então Diguinho vamos 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 respeitar é o Alex Minhoquinha se ele é ou não é eu não sei só tenho certeza de uma coisa vou abrir meu coração agora Chicrete te amo te amo Chicrete obrigado vamos lá mais ô Diguinho boa noite bom dia é o Genivaldo Sorocaba manda um salve pra nós aqui do puxa da latinha boituva eu mandei três se você não viu nenhum ainda porque essas bichas porque tudo tomando conta do programa mesmo você pode escrever esse cara é viado é viado não tem historinha de firma que põe chave no chão é tudo viado esse povo aí é tudo a mesma família Paulão da RG Log aqui não derruba a chave no chão não rapaz é tudo viado ah essa brincadeira essa brincadeira da chave o Minvinheta faz com a gente mas é brincadeira né vamos lá Diguinho Nicolau esse negócio de julgar os outros todo mundo julga né é porque o cara fala uma coisinha já acha que é viado que é isso que é aquilo quer ver provar se é mesmo esse travaço aí a gente pina falou Diguinho um abraço Nicolau obrigado Nicolau é Diguinho pelo menos ele teve coragem já sumiu né é difícil o Mike o Mike aí ó fala que não faz chupisco que não faz isso que não faz aquilo mas não sai do armário já devia assumir também hein Mike mano tá cinco minutos ouvindo o programa um vem fala que quer pegar é normal e agora outro gosta de usar calcinha tá feio o negócio Rodrigo Ressuti agora fica um puta clima chato né o Estravata nem vai poder mais curtir foto do amigo no Facebook né o Barrere Rafael Bueno ele não é viado não ele só estava procurando canudo pra tomar o refrigerante o Bob já subiu uma tag quem nunca também o Walter Cofani né o Eric Ferreira nosso Bob tripé não se expressou né foi simples pra não voltar vazio ele pegou uma carga de leite pra voltar né móveis pra Minas Gerais de leite pra São Paulo o Eric Ferreira o Rodrigo será que o Estravata aceita dançar comigo na taça do Domingo Legal de camiseta branca cheguei já tá na história do chupador de mamp né o Jeffrey Danna o Fernando DJ daqui a pouquinho aparece o Manja Rola perguntando o tamanho do peru pro Estravata de Guinho ó o Menotinho também o Walter Cofani com a diferença do Estravata e do Penilongo Penilongo quando está chupando você dá um tapa ele para se der um tapa no Estravata ele não para e continua varava a noite trocando ideia na DM com o Ricardo e nunca nunca mesmo desconfiei que ele tinha esse talento para secar uma calça o Gordo Cuiabano né e nunca misturou o trabalho com o prazer pessoal não sabe o que é ordenhar uma vaca sozinho né dizem que Varginha tem uma energia diferenciada mesmo ele deve deve ser explicação para esse grande grande ato de solidariedade do Ricardo Estravata é a Milena Fernanda ai ai Rafael Potronieri uma mamada e um copo de água uma mamada um copo de água não se nega a ninguém viu ninguém não se nega